Jesus pede Jamila em casamento e a libanesa diz que sim. Dionísio entra e apercebe-se, deixando Jamila comprometida. Ancha diz que já percebeu que Raíssa está triste com a decisão que tomou e avisa a irmã que ainda se vai arrepender. Vasco diz a Luís que ele não devia ter metido na cabeça que conseguia converter Cláudia em um advogado em que não vai desistir. Joana declara-se a Cláudia. Diz-lhe que sempre soube que ela era a mulher porque a esperava e que lhe dá o tempo que precisar. Entretanto, Artur vê algumas fotos de Alexandre e acaba por se recordar que foi Jesus quem o criogenou. Fica depois a estado catatónico. Recordo aqui o episódio de ontem texto e fotos. TV 00. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho